A novinha linda que mora aqui no lodo Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso o tubarão se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho A novinha linda que mora aqui no lodo Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso o tubarão se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Tchau, tchau, tchau A novinha linda que mora aqui no lodo Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, bumbum gostosão Foi por isso o tubarão se encantou Pé e brota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Pé e brota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Tchau, tchau, tchau